Fala, galera! Fala, papai, que já tá com a sua pranchetinha ali pra gente falar de Vasco. Papai, a gente quer entender uma coisa. O Vasco, ele vem, vem bem, ele tá só jogando o Brasileirão aí. Olha, ele ganhou aí do Atlético Mineiro, fez uma boa partida. Ganhou do Palmeiras, fez uma boa partida, você até criticou o fato de ter empatado. E aí a gente quer entender a lógica de por quê em São Januário, casa lotada, tudo pra vencer. Bahia, que é um time que não tinha vencido de ninguém ainda, não venceu. O que que aconteceu? Babiari, sabe o que aconteceu? Babiari não tem coerência. O que aconteceu, que ele acha que todo mundo é trouxa. O que aconteceu, o time do Vasco jogou contra o time, que joga como ele não gosta, espera lá atrás. O que aconteceu, o cara esperou ele. E ele foi na onda dos caras e se estrepou. Ele me tira. Ele me tira o Rodrigo, que é o único cara que sabe marcar no meio de campo do Vasco. E bota o Marlon. O Marlon não é mau jogador. E tinha que ter botado. Era o contrário. Quando ele precisou de mais um homem de meio de campo pra reorganizar a jogada dele, ele não tinha mais, cara. Aí os caras se fecharam e contra-atacaram. Eu vou dizer mais, hein. Foi pouco, hein. Foi pouco, hein. Os caras armaram uns três ou quatro contra-ataques. Nas costas do lateral direito. Que meu amigo, meu amigo, até eu me joguei na bola. Teve muitas chances de gol ou outro? Barbeário, presta atenção, cara. Você vem com um time com dois resultados excepcionais. A torcida foi. Não vai dentro direto que você se estrepa. Quando o cara tem contra-ataque, você tem que ter atrás de jogadores marcadores. A defesa do Vasco não é aquela defesa que precisa ter aquela responsabilidade de marcação. O Bambuida tá te segurando. O lateral direito tá te segurando. O Pelé tá melhor. O lateral direito, acho que é o Uruguai, aquele cara. Ele vai bem na frente, vai na frente, ele vai mal. E você botou a joia rara do Vasco de primeiro cabeça de ar. Cara, tu tá maluco, cara. É a mesma coisa do Fluminense? Botar o Gato de cabeça de ar, alguém aceita? É a mesma coisa do Flamengo botar uma rascaeta de cabeça... Rapaz, o garoto, ele chega bem na área, cara. Tu bota o cara lá atrás. Aí, quando você pisca o sertão, já era tarde, meu irmão. Já era tarde. O resultado tá definido. Aquele gol que tomou de cachorro, a bola que tava no assalto, ele deu um passo pra trás. E teu time não sabe andar pra trás. O que que é isso? Correr contra você mesmo. Ele se programa antes, que pode dar uma cagada lá na frente como deu. E vai ver o contra-ataque. E o cara se preparou, meu irmão. O jacaré te avisou que ele ia na lagoa com dois minutos de jogo. Chutou a bola lá na tua trancor, você não se lembra disso. Pô, você tem que ter mais atenção, meu filho. Eu não acho que você é mau treinador. Eu só acho que você é sem experiência. Por isso que eu dei o termo pra você. Não foi pra diminuir alguma coisa, não. Pra você pensar mais e conversar mais com o Abel. Tem um campeão do mundo aí do teu lado, rapaz. Tem um campeão do mundo aí, cara. Conversa com ele, rapaz. Porra, tá na cara. Conversa com o Abel. Porra, Abel, eu tô pensando. O que você acha disso? Não é o que você vai fazer, não. Você pergunta. Ele vai falar se você achar que tá legal. Pergunta. Futebol, você pergunta, cara. Às vezes, a resposta ali vai bater com a sua. Às vezes, não vai bater. Aí você toma a decisão que você é o treinador. Tu não vai querer que você segure essa banana pra você também. Agora, meu filho, tenha coerência dessas escalas. Amigo, aonde já se viu? Deixa eu respirar. É, papai, calma. Abel, fala. Pô, já se viu. Tu mudou os três caras de meio de campo, rapaz. No outro dia, tu tirou os três atacando. Porra, meu irmão. Aonde você tá na tua cabeça, cara? Que cabeça é essa sua, meu filho? Meu filho, não tô querendo te ensinar. Eu tô falando de uma coisa chamada coerência no futebol. No outro dia, tu tirou todo mundo. Agora, tu não tirou o artilheiro? Porque ele fez dois gols. Fez um gol e duas assistências no último jogo. E ele não tava bem nesse jogo, hein? Mas ele incomoda. Ele incomoda. Ele é aquela coisa. Ele é chata. Ele incomoda. Agora, tu monta. Tirar o pé. A não ser que eu pedi pra sair. Tem cara que eu sei que deixar. Bota qualquer outro. Tu botou um artilhozinho. Desse tamaninho. Um piolhozinho, cara. E botou um cara que eu nunca vi. Eu não sei nem o nome dele. Também não quero saber. Eu nunca vi. O cara não deu chute no gom, meu irmão. Porra, cara. Para pra pensar. Cinco substituições. E tem mais, hein? Tu queimou as substituições? São muito antes. Se alguém machuca três ou quatro minutos depois, tu fica sabe o quê? Coçando. Não mexe muito. Eu já falei pra você. Arroz que mexe muito, papa. Bolo que mexe muito, sola. Não faça isso, cara. Nós estamos te acompanhando. Salgado. Eu falei pra você. Falei pra você. A gente pedir conselhos. Não tô aqui no lugar direito. Pede conselhos, meu irmão. Quando você não sabe, eu ia lá pedir conselhos, papai. Se continuar assim, tu não vai chegar até o final do campeonato brasileiro, não. Eu tô falando de coração. Gosto de você. Acho você ter um futuro, mas você não tá usando coerência no seu trabalho. Preste atenção. E vai ter uma semana difícil, hein? O Fluminense tá aí, hein? Vai ter clássico, hein? Essa semana tem clássico. E tá com uma sede de pegar gente, de pegar o Vasco. Mas isso é conversa pra depois. Preste atenção. Revira o que você tava fazendo. Manote e deixe de querer falar de filho da mão de explicação. Falei errei, errei, errei. Vou melhorar e vou melhorar. Ah, tem que trabalhar. Trabalhar todo mundo trabalha. Agora tem que produzir com qualidade. O Vasco só tá jogando isso, meu irmão. O que aconteceu ontem? Aconteceu pra tornecer, vocês se lembram. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Porra, meu amigo. Porque a vida é meio moleque. Preste atenção. Trinta anos. Trinta anos. Mais de dez anos aí nesse clube. Preste atenção. Salgado. Tô de olho em você. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Boa sorte ao Vasco. Tchau. Tchau. Tchau.